Atos capítulo 3 Estive alguns dias, já estava meditando nessa passagem E eu creio que todas as coisas, elas são... Não é por acaso, mas que o Espírito Santo de Deus tem ouvido em nosso meio Então, os irmãos que têm acompanhado os nossos cultos O pastor vinha trazendo uma mensagem ali sobre a vida de Jesus Sobre toda a caminhada de Jesus E depois, nós passamos para o livro de 1ª Tessalonicenses Fazendo ali uma ponte em Atos capítulo 17 Que foi muito legal, porque tudo isso está mostrando uma realidade da igreja cristã Uma realidade dos nossos dias Então, quando eu olho para o livro de Atos Nada mais é que uma espécie de um diário da igreja Eu creio que, talvez hoje, a gente não vê muito Mas, antigamente, muitas pessoas tinham diários Não sei se alguém foi desse costume De ficar fazendo anotações de um diário E o livro de Atos, basicamente E os evangelhos, eles são uma espécie de diários dos discípulos Dos acontecimentos, o que estava acontecendo Eles começam a narrar, de repente, de uma situação E, dali, estão indo para um outro lugar Isso é muito legal quando você está acompanhando É por isso que você, quando vai ler o texto do Bíblio Que é necessário você dar uma ampliada Dar um zoom maior Para você não ficar apenas em algum texto Ou apenas em alguns versículos Mas olhar com um âmbito um pouco maior Para poder entender o que estava acontecendo antes O que veio a acontecer depois E, quando eu estava olhando para esse livro aqui de Atos E escolhendo esse texto para hoje E olhando muito para a nossa realidade Porque eu gosto muito de trazer uma mensagem Que venha a calhar com nossos dias É difícil quando você olha para a Bíblia Muitas pessoas falam Nossa, é difícil acompanhar Tantas pessoas, tantos homens inteligentíssimos Tantas pessoas capacitadas Mas quando a gente olha de verdade para a Bíblia A gente começa a olhar para homens cheios de defeitos Homens limitados Homens que tiveram tantos problemas Porém, todos eles Todos esses homens problemáticos Cheios de limitações Cheios de desculpas para Deus Todos eles, quando Deus usa Quando esses homens na mão de um grande Deus Eles são pessoas realmente que fazem história E que ficam para nós hoje E quando eu começo a olhar para a igreja de hoje Nós somos homens e mulheres cheios de defeitos Não há ninguém que possa bater no peito E dizer aqui Não, eu sou o cara perfeito Não existe um aqui dentro Nós sabemos que somente há um perfeito Que é Jesus Cristo Então todo mundo que se encontra na igreja São pessoas falhas São pessoas limitadas São pessoas que muitas vezes dizem assim Ah, senhor, eu não Escolhe lá o quem Um cara muito mais poliglota Eu não, senhor Talvez escolhe o Rogério Talvez não Mas a gente sempre fica jogando para o outro Mas a grande verdade da realidade da igreja É que todos nós somos limitados Mas a igreja é essa a realidade Homens limitados Mas que deixam um legado Para a geração que vem logo em seguida Essa realidade da igreja de Atos É uma igreja É um tempo que a igreja estava vivendo Quando você olha para o capítulo 2 Você não precisa abrir Eu só vou estar trazendo para o nosso conhecimento Versículo 46 Dois versículos antes daquilo que nós lemos aqui Atos 2, 46 Eles dizem que a igreja ali Eles diariamente Eles perseveravam unânimos no tempo Eles partiam pão de casa em casa E tomavam as suas expressões Com alegria e singileza de coração Simplicidade de coração Atos 2, 46 E 47 eles dizem Louvando a Deus E contando com a simpatia de todo o povo A realidade da igreja de Atos Era uma coisa muito simples A gente olha para eles e fala Nossa, os caras eram poderosos Faziam grandes coisas Não Eram homens totalmente falhos como nós Mas deixaram grandes ensinamentos Para toda a igreja E eu quero dizer para você Que nós fazemos parte desse projeto Chamado igreja O que vai ser da geração Dos nossos filhos Daqui 20, 30 anos Eu não sei Mas o que vai fazer a diferença Na vida deles É o que nós estamos plantando E estamos semeando aqui hoje É o que nós estamos vivenciando O que nós estamos passando Para essa geração Por isso que quando eu olho para esse texto É um texto que olha Que traz uma cura espetacular Que traz uma mensagem maravilhosa E você e eu poderíamos estar no lugar de Pedro e João ali É por isso que eu quero que você Abre o teu coração Que você comece a entender sobre isso Sobre a importância De fazermos Vivemos A obra de Deus Com toda a singileza de coração Simplicidade Tem muitas pessoas que ficam Ah, será que eu consigo fazer? É muito difícil Não É simples, irmão É o dia a dia A gente está lendo aqui O dia a dia da igreja Não tinha nada de especial Vamos dizer assim Olha, tem que ser isso Não Era o dia a dia É o dia a dia Da tua vida Que diz Que tipo de cristão Que nós somos Às vezes nós olhamos Para um domingo E queremos dizer Que tipo de cristão Que nós somos Apenas aquele momento Pequeno Duas, três horas no culto Uau Como aquele crente Olha como que ele ora Olha como que ele fala Olha a eloquência Que ele tem para ministrar Não O que Deus olha É o dia a dia É a segunda-feira Quando tudo volta normal Na tua casa Como é que nós somos ali É a terça, a quarta É os problemas corriqueiros Do nosso dia a dia É o trânsito Que nós enfrentamos É o problema na fábrica É aí que nós temos Que ser cristão de fato É por isso que nós estamos Olhando aqui para um diário O livro de Atos É um diário Nós estamos apenas Dando uma olhadinha Para algo que ficou Anotado aqui E a partir desse texto É uma mensagem Não é muito longa Curta Para que a gente possa Tirar algumas lições Para a nossa vida No nosso dia a dia Amém? E Quando nós olhamos Para Atos capítulo 3 Se você tiver tua Bíblia Aberta aí Não sei que versão Você vai ter Eu estou lendo Numa versão Eu dei uma versão Para o pastor E trouxe uma Bíblia Com outra versão Para complicar Mas está tudo certo Ok? Olha diz assim Pedro e João Andaram três anos e meio Com o mestre Com Jesus Que privilégio Que privilégio Eles estavam aqui Quando a gente olha Só eu quero abrir um foco Nele Só para dizer o seguinte Esse João A gente já ouviu Falar de João Por exemplo Uau Alguns chamam ele Do apóstolo Do amor Mas eu vou dizer Para você o seguinte As características de João É bem diferente dessa É um cara mesmo Assim Quando ele nasceu Ou melhor Tinha aquelas coisas De você nasceu Eles eram chamados Ele e o irmão dele De Tiago Eram chamados De filhos do trovão Por que será que era isso? Eles eram muito explosivos Passou Aconteceu alguma coisa Já explodia Quanto de nós Não somos assim? Nós não aguentamos Duas frases Já Uma bomba Explodimos João era isso Ele vai É um cara que Lá no livro De De Marcos De Lucas Melhor dizer No capítulo nove Certa vez Jesus está Andando com os discípulos Eles entram Numa cidade Da Samaria E o povo ali Não recebe Jesus Aí chega João e Tiago Para Jesus Fala Senhor Com muita vingança No coração Com muita raiva Ele diz assim Senhor O que é que a gente Pede aos céus Que mande fogo E consuma todo esse povo Porque esse povo Não vale nada Aí Jesus fala Que isso Jesus mostra o amor O perdão Que tinha que ser mostrado E não essa raiva Essa vingança Jesus estava mostrando O seguinte Ele seria Ele veio E muitos Não o receberiam Mas mesmo assim Ele deveria mostrar O amor genuíno O amor verdadeiro Esse mesmo João Era um homem Muito egoísta Porque certa vez Ele chega No pé Da orelha de Jesus E diz assim Senhor Olha Quando o senhor Estiver lá na glória Olha um lugarzinho Especial Olha um lugar para mim E um lugar A tua direita E outro lugar A tua esquerda Para Tiago Os dois irmãos De novo Estavam ali Na orelha de Jesus Dizendo Olha Um lugarzinho especial Para nós Só queria para eles Ele não estava dizendo assim Eu quero estar lá Eu quero estar do teu lado direito E o outro do teu lado esquerdo Então esse homem É um homem muito também Cheio de problemas E o que falar de Pedro então Pedro Nossa Um homem cheio De tantas coisas Mas de tantas coisas Ruins E boas também Mas é desse tipo De pessoas Que Deus usa também Então Pedro É um homem Que falava muito Ele não deixava Os discípulos Abre a broca Ele já estava na frente Mas vocês lembram De quando Jesus Começa a contar A situação Olha o filho do homem Ele vai ser entregue Nas mãos Dos pecadores Vai ser morto Vai ser crucificado Pedro já vem Senhor Não O que é isso Se fosse nos dias de hoje Pedro diria Para com esse discurso Negativo Senhor E Jesus estava dizendo Para ele O que iria acontecer Fala Pedro Você não sabe O que está falando Certa vez Pedro diz assim Olha Senhor Está vendo esses outros Discípulos aqui Eles podem ter Negar Mas eu não Aí Jesus olha bem Para ele Fala Pedro Você está falando demais Eu só vou dizer Uma coisa para você Ainda hoje Nessa noite Nessa madrugada Tu vai me negar Três vezes E a gente segue Lendo o texto E Pedro Nega Jesus Ele era um homem Realmente assim Muito Explodia rapidamente Tomava decisões Sem pensar Enquanto nós Falamos alguma coisa E depois nós Colocamos a mão Na consciência Falando Meu Deus Não deveria ter falado Aquilo Mas já foi Erramos muito Por isso Em vez de Aguentarmos Calado De ouvirmos De refletirmos A gente lança uma frase Fala uma palavra Pesada E isso realmente Destrói Destrói relacionamentos Porque naquele momento Talvez de raiva De algum sentimento Nós explodimos Pedro era assim Ele disse para Jesus Que não negaria Na mesma noite Nega Jesus Quando Jesus Está sendo levado Preso Ele está de longe Covarde Era o valentão Antes Mas agora Ele está com medo Mas é esse tipo De homem Que nós estamos lendo No livro de Atos Capítulo 3 Que Jesus Está Utilizando A obra A igreja A realidade da igreja É dois homens Cheio De dificuldade Cheio de problema Você consegue olhar Para você e falar Olha realmente Pedro e João Eu não sou melhor Do que eles Mas também Eles são Cheios de defeitos Como nós Jesus Jesus não está Buscando Ninguém Perfeito Ninguém É perfeito Para a chegada De Deus Ele quer usar Homens e mulheres Também Como você E esse texto Começa dizendo Sobre isso De Pedro e João Subiam o tempo Para a oração Às três horas da tarde Por que esse versículo Começa dizendo isso É um ensinamento Para nós Não importa O tempo Que você tem De conversão Não importa O cargo Que você tem Na igreja Não importa A função Que você está Exercendo Hoje na igreja Mas há uma coisa Que é necessidade De todo mundo A oração Talvez eles dissessem Rapaz A gente é apóstolo Para que orar? Oração é para os outros Mais fracos Nós já estamos Num cargo Altíssimo Não Era costume deles Diariamente Eles ir Ao templo Orar Enquanto de nós Muitas vezes A gente fala Será que a gente Dá o verdadeiro Valor A oração Ou quanto tempo Nós temos Refletido Sobre oração Muitos de nós Pensamos em oração Apenas quando Há um pedido Para alguém Mas a oração É uma conversa Diária É um diálogo Quando você tem Diálogo com um amigo Você cria Vínculos com ele A oração É um diálogo Com Jesus Tem pessoas Que pensam Que a oração É só chegar Com uma lista Senhor eu quero isso Isso e aquilo Amém Ponto final Não é só isso Existe o tempo Que você pode pedir Deus conhece Antes de você pedir Ele já sabe O que está no teu coração Mas a oração É uma conversa Com Deus É um amigo Genuíno Que nós temos Que temos que criar Um vínculo com ele Quanto que nós Temos criado Este vínculo Você começa Você começa a perceber Em relacionamentos De pessoas O nível De amizade Quando há Esse diálogo Quando há Essa confiança No outro Não é só na hora De precisar Mas é também Na hora de criar Esse vínculo De amizade Você conversa Você demonstra Esse carinho E isso com Deus A oração Nada mais é Do que esse diálogo Pedro e João Eles estão indo Ao templo Eles estão Buscando Ir ao templo Orar Eu entendo Que isso é uma necessidade De mim De você De nós Termos Tempo com Deus Ai Irmão É uma correria Danada É uma correria Com filhos É uma correria Com trabalho É uma correria Com tanta coisa Eu não tenho tempo Para orar Eu vou dizer Para você Se aparecesse Mais alguma Meia horas Algumas cinco Dez horas No teu dia Que já é longo De vinte e quatro horas Talvez você iria Colocar outras coisas Nessas horas E iria continuar Dizendo Está faltando tempo Porque a prioridade Não é isso A prioridade Não seria a oração Seria as outras coisas Portanto A gente tem que Tentar Para refletir Deus Me ajude A organizar Meu tempo Dá uma olhada No teu telefone Muitas vezes Ele marca Para você Quanto tempo Você ficou No telefone Por dia Quantas horas Nós temos gasto Nesse telefone Ele é um aparelho Que pode ser bênção Mas ele também Pode tirar o foco De nós Talvez é um tempo Quantas vezes Eu estou em casa E falo Meu Deus Nossa A gente passa Você vai dar Uma olhada Numa notícia No telefone Quando você vê Meia hora Já foi embora Quando você vê Duas horas Você está no telefone E não gastou Um tempo Com o principal Uma conversa Com Deus E nós queremos Achar que estamos Vivendo Um cristianismo Que possa Fazer a diferença Na vida de alguém Será que de fato Isso tem feito A diferença É uma reflexão Para nós De que devemos Buscar Está difícil Está corrido Eu entendo Mas tente buscar Tente tirar um tempo Com Deus Talvez a hora Que você está dirigindo Talvez a hora Que você está indo Para o trabalho Talvez a hora Que você está Trabalhando Fale com Deus Tire um tempo Com Deus Ao levantar Antes De descansar Tire um tempo Com Deus O tempo Com Deus É primordial A oração Nada mais é Do que um combustível Para a nossa caminhada Quando a gente Diminui O tempo De oração A nossa vida Começa Em meio Devagar É igual Um carro Vai diminuindo De repente A gente para Por isso Que a gente deve Buscar em oração Deus me ajude Senhor Jesus não está Procurando Palavras Aquelas palavras Mais lindas Do dicionário Uma oração De um pequenino Você pode ver Quantas vezes Nós reunimos E as crianças Oram Na simplicidade Ela não está Preocupada Com palavras Que vai Impressionar Alguém Que está ali Em volta Dela Ela simplesmente Está orando Está agradecendo A Deus Com palavras Simples A oração É isso Que nós possamos Ter essa simplicidade Na oração E quando nós Olhamos Isso era um costume Da igreja No próprio capítulo 2 No versículo 42 Ele fala Que os apóstolos Que a igreja Eles perseveravam Na doutrina Na comunhão No partir do pão E nas orações Era uma igreja Que se reunia Para orar Era uma igreja Que de vez em quando Estava ali junto Sempre estava Quando reunia Oravam Hoje que a gente Possa nos reunir Que a gente tenha Tempo para um Bate papo legal Mas vamos tirar Um tempo Para a gente orar Também Para a gente agradecer Ao nosso bom Deus A um Deus maravilhoso Que nos deu A oportunidade De estar Tendo amizades Uma família Maravilhosa Uma igreja Maravilhosa E termos uma saúde Que podemos agradecer A Deus por tudo isso Então a oração Ela é fundamental Colossenses 4.2 Fala em perseverar Em oração Não é só quando você Acha que é legal orar É perseverar Significa Eu vou me esforçar Talvez eu estou cansado Mas eu vou orar Talvez eu estou cheio De tarefa Mas eu vou perseverar Eu vou continuar orando É uma coisa Essa palavra perseverança É maravilhosa A igreja A realidade da igreja Seja ela que nós estamos Estudando em Tessalonicense Seja ela de atos Ou de outras cartas Eles tinham uma característica Perseverar Em 1 Tessalonicense Capítulo 5.17 Diz Orar e sem cessar Em todo o tempo É uma vida É uma conversa com Deus É diálogo com Deus É explicar para Ele O teu sentimento A tua dor O que está acontecendo com você Nós devemos buscar a Deus Em oração É uma prática Que nós temos que ter E isso é o primeiro ensinamento Para nós nesse texto aqui Pedro e João Eles não estão indo lá Só à toa Eles estão indo Buscar Deus em oração Ter um tempo específico Com Deus Eu quero dizer para você Que a gente tem um propósito Ao vir à igreja Tudo bem que a gente mata A saudade do irmão A gente abraça o outro irmão Mas o propósito primordial É buscar a Deus É estarmos adorando a Deus Cultuando a Deus E tudo que acontece Após isso É o complemento Essa alegria do corpo Estarmos juntos aqui É maravilhoso Isso é bom demais A segunda coisa O segundo ponto Que eu trago para nós aqui É o versículo 2 Capítulo 3 Versículo 2 Diz assim que Era levado um homem Cocho de nascença O paralítico de nascença O qual era colocado diariamente À porta do templo Chamado Formosa Para pedir esmola Aos que entravam Isso aqui mostra uma realidade Daquela época E mostra uma realidade Dos dias de hoje Diariamente Pessoas com necessidade Diversas Passam no nosso caminho Esse cara aqui Era colocado Todos os dias Irmão Todos os dias Alguém chegava Alguém chegava Não dá detalhes Quem é que levava Mas era um rapaz Paralítico Desde nascença Que alguém levava Deixava na porta Ali Da entrada Do pátio do templo Com o intuito De receber Talvez uma esmola Uma ajuda De alguém Todo dia Leva ali no horário Depois leva Para casa Eu não sei Quantas vezes Pedro e João Entrou naquele templo Eu não sei Quantas pessoas Passam por ali Mas a verdade É que nesse dia Pedro e João Estão indo ali E vai acontecer algo E no versículo Seguinte Ele diz E vendo ele A Pedro e João Que iam entrar No templo Implorava Que ele desse Uma esmola Eu quero dizer Para você Que Esse texto Mostra uma necessidade Um pedido Constante Ali Tinha um objetivo Que era de Voltar para casa Talvez com um pouquinho De dinheiro E talvez ele voltaria Dizendo assim Olha Hoje o dia foi bom Cheguei em casa Contando talvez As esmolas Que estavam ali Porque o objetivo Dele era receber Algum valor E estava ali Aquele homem De repente Chega dois homens Diante dele E é a vida normal Desses homens Não tem nada de mais É apenas Mais um dia Na vida de Pedro E de João Se você olhar Para os versículos Anteriores Coisas extraordinárias Já estavam acontecendo Com os apóstolos Com a igreja Pessoas eram Curadas As coisas maravilhosas Estavam no dia a dia Deles Pessoas estavam Sendo salvas No dia a dia Deles Não é que Vai chegar um dia Nisso Não É o dia a dia Desses homens É mais um dia Que eles estão Indo para a igreja Talvez é mais um dia Que você está Indo para a igreja Aqui Alguma coisa Está preparada Para você Alguma coisa Vai passar No teu caminho E como que você Vai lidar com isso Esses homens Estão entrando Na igreja O homem Olha para eles E diz assim Esse homem Dá uma esmola Pedro e João Estão entrando Olhou para eles Aí Pedro Olhando Juntamente com João Os dois olharam Para aquele homem E disse Olhe para nós Isso é algo assim Muito interessante Algo muito interessante O pastor falou Acho que era uma mensagem Do domingo passado Ou na outra Sobre Paulo Quando Paulo dizia Sede Meus imitadores Lá em Coríntios Ele fala sobre isso É interessante Porque muitos de nós Podemos dizer Assim Olha Sede imitador De Jesus Como eu também Estou tentando ser Mas Paulo chama A responsabilidade Diz assim Ó Sede Meus imitadores É muita responsabilidade Só que tem um porém É como eu Sou de Cristo Você só vai imitar Alguém Desde que este Seja um imitador De Cristo Não é que as pessoas Vão olhar para o cristão E quer imitar esse cristão Depende Se ele estiver imitando A Cristo Está tudo certo Mas é um desafio Para nós Pedro está olhando Aqui Ele não disse assim Olha rapaz Eu vou dizer um negócio Para você Olha para Jesus Não Ele está dizendo Olha para nós aqui Talvez o que você Está buscando aqui hoje É um pouco de dinheiro Meteu a mão no bolso Não tinha um centavo Nós não temos Nada Eu não tenho nada Para te dar Do que você está esperando Mas Talvez Deus tenha algo Maior para você E é isso que aquele homem Recebe Porque na verdade Quando Pedro Olha para aquele homem No versículo 4 Diz Olhando Juntamente com João Ele disse Olha para nós Ele os olhava Atentamente Esperando receber Alguma coisa Quando aqueles homens Para Pedro e João Para para falar Com o paralítico Talvez a expectativa Daquele paralítico Foi assim Puxa Eles vão me dar Alguma coisa Todo mundo Passa direto Agora eles pararam Para falar comigo Mandaram eu olhar Para eles Talvez vão me dar Algum dinheiro Era a expectativa dele E aí Pedro Olha para ele E fala Nossa Não possuo nem prata E nem ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande Aquele homem Não esperava Andar naquele dia Ele estava apenas ali Querendo um dinheiro Eu quero dizer para você Que as pessoas Eles criam Expectativas Muitas vezes E eu quero dizer para você Que Deus pode usar A tua vida E Deus pode fazer Na vida dessa pessoa Muito mais Além do que Aquilo que ela está esperando O livro de Efésios Fala isso para nós Que aquilo que nós Pensamos Ou pedimos Deus é poderoso Para fazer Muito mais Aqueles homens Ele estava falando Olha rapaz Se você me der Um mil ienes Está bom demais Eu tenho coisa melhor Para você Pegou na mão Daquele homem E o homem foi curado Eu não vou dar ênfase Aqui só A cura Daquele homem Mas as vezes As pessoas Vão passar no nosso caminho Esperando Sei lá Uma palavra amiga Uma palavra de ânimo O que nós temos dado Para essas pessoas Talvez alguém Atribulado Cruza com o nosso caminho Nós fingimos Que não vimos E passamos lotados Você conhece bem A história Do bom samaritano E quando a gente Fala do bom samaritano Ele não está falando De qualquer Cristão Passando ali Nós olhamos Um homem Foi roubado Foi ferido E jogado ali Na estrada De repente De repente Vem um sacerdote Não é um homem qualquer Dá uma olhada De longe E fala o que? Vai embora De repente Vem um levita Olha também Vai embora Aí vem um samaritano Olha para aquele Homem ferido E vai ajudá-lo E Jesus Ele realmente Assim Às vezes Ele dá uma É uma lição Uma história Bem simples Mas ele mostra Por que um samaritano? Poderia ser qualquer Mas Jesus estava Dando uma lição Nos grandes Nos fariseus Nos homens Que se achavam Os homens da lei E disse Rapaz O samaritano É um inimigo Para o judeu Mas foi esse cara Que foi lá E fez alguma coisa Foi essa pessoa Que fez algo Por aquele Homem Que fora roubado Estava ferido E estava necessitado De um De alguém Que ajudasse Nós olhamos aqui Talvez Pessoas Vão passar por nós Assim como Pedro e João No nosso dia a dia Não é naquele dia Que você está imaginando É só no domingo Não Às vezes você vai trabalhar Numa segunda-feira Tem alguém chegando ali Com a vida toda Estourada E diz para você Rogério Estou passando dificuldade O que você vai dizer Para ele Você é o crente Você é aquele Que tem A palavra Na tua mão O que nós vamos fazer Alguém te liga Manda uma mensagem O que você vai responder Para ele Nós como cristãos Nós temos que deixar Uma história Um legado Lá para frente O que as pessoas Vão olhar para a igreja Qual a diferença Que nós estamos fazendo O que nós estamos fazendo Na vida das pessoas Quando eu olho para esse texto Não há nada de mais Tão chocante É apenas o dia a dia Da igreja É mais um dia Na vida de Pedro É mais um dia Na vida de João É mais um dia Na vida desse paralítico As expectativas estão ali Paralítico esperando dinheiro E de repente Ele recebe algo Que ele não estava acreditando Pedro segura Na mão dele E fala Olha em nome Do Senhor Jesus Levante e ande E a Bíblia diz Que os pés dele Se firmou Os tornozelos Se firmaram O homem ficou de pé Irmão Quem é que segurava Esse cara depois? Começou Saltar de alegria Glorificar a Deus E uma pessoa Quando ele é salva Quando ele é salvo Ele não fica quietinho Ele quer externar Para todo mundo Lembra daquele cego Quando Jesus cura o cego Ele começa a gritar Ele começa a querer Fazer um barulho danado Para seguir Jesus Esse homem aqui também Ele agora Ele não fica mais na porta Ele quer entrar Ele quer estar na presença de Deus Ele quer estar adorando a Deus Ele não tem vergonha de nada Ele começa a entrar E começa a adorar a Deus Eu não sei o que nós estamos fazendo Na vida de alguém E é interessante Coisas Que vão acontecendo Porque há essa responsabilidade Da igreja Eu já Juntei A realidade Da igreja Com a necessidade Das pessoas Você Eu quero dizer para você Que você Como diz a Bíblia É luz E sal Deste mundo Nós somos sal E luz E por que Jesus fala Sobre isso O sal Na verdade Ele nada mais é Do que um tempero A gente na verdade Está acostumado Comer arroz Branco Mas O ocidental A gente vem E quando de vez em quando A Natália faz um arroz Temperado em casa É outra história O negócio temperado É outra história Mas a gente já acostumou Com o arroz branco Sem tempero nenhum Vai Eu vou lá na tua casa E de repente Você faz uma carne De panela maravilhosa Mas se Tiver faltando sal Ou não tiver Na medida exata Vai dar confusão Não vai Eu quero dizer uma coisa Para você O sal No ponto Ele Tempera Uma comida Ele não aparece E todo mundo Sai dizendo Uau Mas que comida gostosa Que carne maravilhosa Que carne gostosa Agora deixa o sal Aparecer Todo mundo sai do churrasco Dizendo Mas aquela carne A carne macia Mas estava salgada Irmão Não é Aquela carne Estava salgada demais E quando a vida do cristão Que é o sal Que é o sal Guarda esse detalhe É do João Aí Pedro Toma a palavra Fala Rapaziada Vocês estão olhando Para mim Com esse olhar De admiração Não Não O mesmo Jesus Que vocês Crucificaram É no nome Dele Que esse homem Está de pé Não é no meu Eu não sou Ninguém Aqui O que Pedro Estava dizendo Olha Não era o Pedro O cara Que chegava Na frente Dos discípulos E dizia Senhor Olha Não Esses aqui Não Eu sou o cara Se tem alguém Que vai defender O senhor Sou eu Não foi ele Que cortou A orelha De Malco Lá Quando foi Defender Jesus Para Pedro Você acha Que você Vai me defender Rapaz Mas ele Era assim Mas depois De ser cheio Do Espírito Santo Olha o discurso Que esse homem Dá Ele diz Aqui Senhor Rapaziada Tudo que vocês Estão ouvindo Aqui Eu não tenho Nada com isso É o Jesus Que vocês Crucificaram É por causa Dele Que esse homem Está de pé E adorando E louvando A Deus É por causa Deste Jesus Então Arrependam-se E é por isso Que no capítulo 3 Muitas pessoas Se convertem Muitas pessoas Recebem Aquela Mensagem E são Transformadas E são salvas E a igreja Crescia Por quê? Porque o discurso Era esse Alguém que está Cheio do Espírito Santo Ele entende Que é apenas Um instrumento Não é O nome da pessoa É Jesus Nesse texto A gente aprende O seguinte Que o homem Nós devemos Ser como João Batista Senhor Que eu diminua E que o teu nome Seja exaltado Pedro Pedro está dizendo Eu não Eu não fiz nada Demais Mas é o Senhor Jesus E aqui nós Olhamos para esse texto Isso é ser sal É deixar um tempero Na vida de alguém Sem se aparecer Porque tem muito cristão Que bate no peito E diz Olha Fulano está na igreja Minha causa Que causa é essa Irmão Você acha que é nós Que convencemos alguém Nós não convencemos Ninguém com as nossas palavras A Bíblia diz que é o Espírito Santo Que habita em mim E você Amém Ele que habita Dentro de nós É ele que faz a obra Em alguém É ele que usa você Para dar uma palavra Na vida de alguém E aquela palavra Transformar Essa pessoa Essa família Este jovem Seja lá quem for Quando nós olhamos Há uma responsabilidade Como Paulo assumiu Pedro mostra Aqui nesse texto E nós devemos ser assim A geração lá da frente Depende de nós Nossos filhos O que eles serão Depende do que nós somos Para eles Depende de como Que nós temos mostrado O nosso relacionamento Com Deus E há um certo Um grande temor Do que vai ser O futuro Por causa De muitos Que não tem Levado a sério isso Por isso que nós temos que ser Cristãos responsáveis Seja com a igreja Seja com O irmão Seja com Pequenos Com adultos Com jovens Nós devemos Saber que há uma Responsabilidade Sobre nós E só lembrando Para você Como sal Que tempera A luz Também é uma luz Que traz esperança Na vida de alguém Basta você No dia a dia Nossa Quando você Eu era criança Entrava num túnel Aqueles túneles Abandonados Assim Uma escuridão Aí nós olhávamos Lá no fundo Tinha uma luzinha E nós seguíamos Em frente Olha que doideira A gente ia entrando Naquele buraco Escuro Mas tinha uma luz Lá no fim do túnel Aquela frase Que todo mundo diz Há uma luz No fim do túnel Não é? Mas na verdade Quero dizer para você Quando Nós estamos Cumprindo esse papel De luz Na vida de alguém Que está em trevas Há uma expectativa Para essa pessoa Há uma esperança Talvez a pessoa Está lá Abandonada Esquecida Dizendo Acho que eu não sirvo Mais para nada não Chega nessa pessoa E diz assim Olha Dá uma palavra Deixa Deus usar A tua vida Pega a Bíblia Lê um texto Com essa pessoa E deixa Deus Ministrar no coração Dessa pessoa Não fique dizendo Vou passar como Um fariseu Vou passar como Qualquer outro Não vou nem perceber Não, não faça isso É tempo de nós Sermos responsáveis Uns pelos outros Ajudarmos uns aos outros Estamos olhando Alguém fraco Alguém Debilitado Vai lá dar uma palavra Vai lá Ora por essa pessoa Pague um preço Sermos cristão É isso É pagar um preço Jesus veio E morreu por nós O que nós E esse amor Genuíno Está dentro de nós Possamos demonstrar Um para os outros Nós estamos num culto Hoje de ceia Que é É a grande demonstração Do amor de Deus Para conosco E a igreja É o corpo de Cristo Eu e você Somos parte Deste corpo Cada um de nós Somos uma partinha Desse corpo É importante Eu sempre digo É Você acha que Tal pessoa não é importante Bate o teu dedinho Na quina De um Lá na tua Na parede Da tua casa Você vai ficar Todo teu corpo Vai sentir aquela dor E você entende Que no corpo A cabeça não é melhor Do que o dedinho O braço não é melhor Do que a orelha Tudo é importante Tudo tem o seu papel Fundamental E nós temos Que ter essa Conscientização Como igreja De estarmos Unidos Juntos Nesse corpo Maravilhoso Que é o corpo De Cristo Nós devemos Olhar para A palavra de Deus E falar Senhor Ajude-nos A igreja Ali quando a gente Olha para aquela Característica Da igreja Era uma característica De uma igreja Que perseverava Na comunhão Na oração No partir do pão Você não tem Eu vou Dividir o meu pão Com você O que você está Precisando Eu vou fazer Eu vou fazer Algo por você Isso é o amor De Deus Sendo mostrado Através de nós Como cristão E já Para a gente Ir para um Encerramento Eu lembro que A gente Trabalhou com Pessoas de rua Um tempo E a coisa Mais gostosa Que é Quando você vê Crianças Que eles Têm prazer De levar Algo Para esses Moradores De rua E uma história Muito legal Que O cristão Ele dizendo Contando essa história Que Passaram por Um Homem na rua E disseram assim Olha Jesus te ama Né Deus abençoe Tua vida Deu uma palavra Para ele ali Palavras né E de repente Passou alguém Que não era cristão Simplesmente Pegou algo E deu Para aquele homem Comer Matar a sua fome E depois Perguntaram Para aquele homem Assim Quem mais Quem que mostrou Amor por você Ele disse Aquele que me deu Que matou a minha fome Isso é óbvio Muitas vezes Nós cristãos Nós temos Uma Uma teoria Maravilhosa Nós somos muito teórico Mas a prática É que mostra Realmente Quem nós somos Né A fé Sem obras Ela é morta Nós devemos Fazer com que A fé Em nós Que a gente Possa Tornar ela Em atitudes Eu não digo Só em dar Algo para alguém Eu estou dizendo Em você Doar um tempo As vezes tem pessoas Que estão precisando De meia hora Da tua vida E nós estamos Num Eu não sou contra Mas eu falo O que tem que falar Eu digo As vezes nós estamos Três horas Num facebook Mas não temos Quinze minutos Para trocar uma ideia Com a pessoa E tantas outras Redes sociais Que existem No dia de hoje Então Que a gente Possa dar Tempo De valor Para alguém Porque pode ser tarde Amanhã Não São poucos Que eu já vi um dia Falar Nossa cara Se eu tivesse Uma oportunidade De falar Para aquele cara Mas ele não está Mais no nosso meio Um acidente Aconteceu Infelizmente Ele não está mais Já é tarde Então Que nós Possamos fazer Como igreja Fazer Na nossa parte Não deixe Para amanhã O que você pode Fazer agora Todos nós Temos o Espírito Santo De Deus Você Não é pior Do que esses homens Aqui Você não Fique dizendo Ah Eu não sou capaz Deixa Deus Usar tua vida Porque de fato Ninguém É capaz De dizer Eu faço Eu aconteço Nada disso Todos nós Todos nós Mergulha Possa 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 se tornar E nós Nós estamos Escrevendo A história Ouvir Nós 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 estamos Estamos aqui Hoje Amanhã Eu não sei Então vamos Fazer o nosso Melhor para Deus Como cristão De fato Que somos E hoje Nós estamos aqui Como igreja Que você possa Realmente Olhar para a palavra De Deus Com uma palavra Que te ensina E te mostra Que você pode fazer Não deixe Que pessoas Pereçam Pela falta De sermos realmente Um cristão De fato E Eu só queria Antes de encerrar Tem um livro Que eu li Que chama Não sei se alguém Já conhece esse livro Chama O Contrabandista De Deus Até mostrei Para a Lina Lá em casa Ontem Ontem Hoje E Essa semana Dia 27 Faleceu O personagem Principal desse livro Que é o irmão Chamado André Que é um nome Que eu Até esqueci De anotar Mas ele é Holandês Ele não chama De fato André Mas Este homem Aqui Na juventude dele Ele foi para um Congresso De juventude Comunista Na Polônia E chegando lá Ele encontrou Ele viu a necessidade Daquelas igrejas Comunistas Melhor Daqueles países Comunistas De não haver Bíblias Para eles Ele voltou Para a casa dele E disse Olha eu vou fazer um propósito E vou voltar Nesses países Aqui Que eram chamados Lá em 1916 60 ali De países De De uma Cortina de ferro Era chamado Onde o cristianismo Não entrava mais Nem Em Pensamento Ele falou assim Senhor vou voltar Aqui nesses países E vou levar A palavra de Deus Para eles E quando você começa A ler esse livro Você fica apaixonado Porque é o seguinte Esse homem pega Um fusquinha azul Um fusquinha azul E ele começa A entrar nesses países Por amor A alguém Ele sai Da tranquilidade Da vida dele Ele poderia falar Eu estou tranquilo Aqui na minha casa Mas ele começa Ele começa a levar Nas igrejas Que estavam lá Escondidinhas ali Um homem Aos seus 90 Se eu não me engano 96 anos Ou 94 Ele faleceu Esta semana E é o fundador Da missão Portas Abertas Você pode pesquisar É uma missão Que ajuda homens E mulheres Em países Que são perseguidos Missão Portas Abertas É uma obra missionária E esse homem Ele faleceu E eu Trouxe essa mensagem E lembrei dessa história Porque foi nessa semana Que ele faleceu De alguém Que tirou Que doou O seu tempo Por alguém Que não tinha nada a ver Com ele Poderia O que eu vou fazer Para essas pessoas É impossível É difícil Mas ele falou Mas eu sirvo Um Deus Do impossível Um Deus Que colocou No meu coração Esse desejo Esse amor Pelo meu próximo Vou fazer algo Por eles Então que você possa Avaliar A tua vida Nós avaliarmos Nossas vidas Falamos Deus Será que eu posso Fazer um pouco mais Será que eu posso Servir um pouco mais Será que eu posso Falar mais Do amor de Deus Nós queremos Que a igreja Cresça Nós queremos Que o evangelho Se expanda Pelo Japão Nós queremos Que esta nação Venha a ser alcançada É um desejo No nosso coração O que você pode Fazer por isso O mínimo Que você puder Fazer Faça Mas faça A gente deve Fazer algo Por causa Do evangelho Para que ele Possa alcançar Pessoas Que estão Perdidas Neste mundo Amém Eu queria que você Tchau 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 Tchau